Música Entre os dias 21 e 27 de outubro acontece a Semana de Integração Acadêmica, a CIAC da UFRJ, que proporciona uma troca de experiências entre professores, técnicos, estudantes do ensino médio e da universidade também. Olha, eu estou aqui com a professora Paula Vieiro, ela é uma das coordenadoras do CIAC no CT. Professora, quais são as principais pesquisas que vão ser apresentadas no seu centro? Aqui no Centro de Tecnologia, nós temos pesquisas das cinco unidades que compõem o centro. Nós temos pesquisas da Escola Politécnica, da Escola de Química, da COPE, do NIDES e do IMA, do Instituto de Macromoléculas. São quase 700 trabalhos envolvendo as diversas áreas de pesquisa dessas unidades todas. Além disso, haverá atividades extras envolvendo visitas a laboratórios, oficinas e minicursos. Muito bacana. Em relação ao CIAC, qual a importância dele acontecer para a projeção de produção acadêmica? É fundamental, é essencial para o aluno. Nós já estamos na 41ª jornada de integração acadêmica. A CIAC é relativamente nova em relação a isso e só veio agregar essa união de todos os eventos com a CIAC. E para o aluno é fundamental essa possibilidade de apresentar os trabalhos que eles têm. Eles estão desenvolvendo pesquisas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento tecnológico. Então, sim, fundamental. Muito obrigada, professora. Lembrando que a CIAC acontece em todos os campos da UFRJ e ela está aberta para o público. Para mais informações como participar e da programação, vocês podem acessar o site ciac.ufrj.br. Eu sou a Ana Clara Galante, do Centro de Tecnologia, para o TJ UFRJ. Música